Ó, acho o rubão, acho o rubão, acho o rubão, nada né? Olha rapaz, cadê a luz ó, não tem luz? Não tem luz, você tá aqui na câmera Dá até pra ver o zóio dele Não, aqui é a visão noturna né? Apagou aqui e já era E a luz o que é, é o que ó? Coisinha discreta aqui Nossa, infravermelho Infravermelho Interessante né? Isso aqui eu já usei Mas nem de cedo tá com jeitos de chuva O seu aparelho netinho? Meu aparelho netinho Que aparelho que você conseguiu falar aqui e eu nunca consigo falar? Presta atenção, eu usei o telefone da mãe Eu usei o telefone da mãe O meu tem antena Venha, venha, venha Venha, venha mesmo Venha, venha Ih, o Nacredo já foi Será que vai parar? Aí tá ali Tá na moita o cara Olha lá, olha lá Debaixo do colchão E eu falei Ah, eu não reconheço colchão nada Você tá tão longe pra cagar? Traz aqui De repente numa necessidade De repente numa necessidade Vai com uma ardinha, né? Eu sou o cara da tecnologia Pode supor Isso tá com uma máquina lá Parece que eu ganhei uma máquina Isso é um do carro Isso é um do carro Não, porque Esse sistema até me deu um... Bicho mesmo você não viu aqui, né mãe? Pra te assustar Bicho sem bicho não, não Eu uma vez só Que eu... Acabei de ver Dois olhos brilhando ali no meio do mato Ah, para, amor Tem cada... Tem cada... Mas o cachorro latiu Você imagina Não escutou o cachorro latir? Eu escutei, mas não era Mas você nunca viu, né mãe? Não Foi aquele porcão lá Que veio aí Que apareceu aqui Que eu pensei que era meu Saí que nem doida e não era Mas a... A anta não vi Nem... Nem tem pisada da anta Ah, tem um sítio aí Que a mulher reclamou Que diz que não... Nem mandioca não sai Que diz que a anta come tudo Mas você nunca viu também a anta aqui? Não, não Aqui nem viadinho que tem aí Você nunca viu também? Não Não apareceu nenhum aqui? Não, São Paulinho Ótimo Tá morrendo de fome Aproveita que parou a chuva Vou lá buscar a ração dele Ô, vim, quer dar uma volta aí? Vamos lá Deixa eu pôr uma da blusa Que se chover eu tô garantido Mas eu tenho blusa pra você sair assim Espera aí Então eu vou também Vou pôr a boca Deixa eu dar uma blusa pra ele Boa Como é? Tá bom Detalhe Fechadura do outro lado Detalhes tão pequenininho Nós dois Tem que tomar cuidado com cobra, hein, mano? Cobra? Cobra que vai ficar num tempo desse Não tem uma região de cobra, né? Não, pai Já viu cada jararaca que ele falou pra mim Ela bota numa bacia só pra dois cachorros comer? Não, mas esse latido é de que tem alguém que está vendo que dá Você tá economizando o período da lanterna? Não, o Anacleto falou que não devemos utilizar Devemos fazer como os antigos Que lado que tá tranca aqui Aqui não tem tranca Tem tranca aí? Tem que ter Mas vai ficar uma passada aqui, ó Por fora, né? Só os três loucos, meu Conseguirá o Anacleto abrir a tranca Não percam o próximo episódio Só no bralho, hein? Só uma pergunta Vocês estão pensando em entrar na picada, hein? Eu não quero saber de tomar picada, não Será que se chover hoje, amanhã amanhece um tempo mais limpo, né? Não A previsão é de um tempo piorar daqui pra frente Tá dando uma dor Segura tua antena Daqui Na Anacleto tinha uma dessa, né, Ná? Tinha fenómeno, acho que eu não vou levar, né? Leva, pô! Não, isso dá um azar danado É? É Ah, você é supersticioso? Não, não é isso Não é isso Isso é morte, isso é imundo Pensa aí, Bim Aqui é o resto do corpo, não? Fazer uma alfa, ó, pra você, Bim As costelas E... Provavelmente que bicho será que comeu? Será que foi os gatos do mato? Tatu Cachorro Cachorro Urbú Olha a vértebra aí, ó Tá filmando? Cheio de formiga Filma aí, põe em Luiz Não é formiga não, é bigado que come morto Tá filmando, Bim? Tô Chega bem perto Não, tem o zoom Aqui, ó, um monte das vértebras, Bim Esse é o osso de dinossauro, Bim? É um achado, um fóssil É um fóssil Clareia pra cá que você vê a perna dela Perna dela, o osso maior Temo? Aqui, ó Aí, ó Aqui é o osso da bacia, né? É Cara, tá limpinho, hein? Tá, claro Natureza não desperdiça nada, né? Ô, guia E agora? Não, eu quero descer ali Por ali Não, eu quero descer ali Nossa, cara Olha que lua, véi Aqui, ó A gente pulou a cheia, né? Agora a gente já saiu da visão da vizinha, né? Não, mas Claridade passa Não aponta a claridade pra lá, não que vai Eu tenho uma outra lanterna bem maior que essa, né? Só que ela usa quatro pilha Eu até ia trazer, mas Como eu sei que só eu uso Você acha, então, que não poderia ter cobras de hábitos noturnos aqui? Vem, né? Vem, né? Vem, sim Eu tenho gente arrumada com o fechado Vem, né? Você me dedica a pôr a mão nos galhos também, de boa Evitar a pôr a mão nos galhos? É Não lembro dessa pedra Olha aí, vamos voltar Tô tentando achar o caminho por cima O caminho por cima tem que ir até lá no fim Depois subir, um puta de um subidão O caminho por cima O caminho por cima O que é que é um cavalo? O que é que é um cavalo? O que é um cavalo? O que é um cavalo? Não, assim não adianta, é melhor pra frente O que é um cavalo? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai assustar ele. Sai daí. Ah, você tá erguendo, né? Tchau, tchau. O lado de lá não tem... Não, aí o que tem que fazer? Tem que vir aqui, com a terra daqui do meio, trazer pra cá, essa terra do meio, pra aumentar isso aqui, entendeu? Aham. Colocava lá da ponta, lá ó, e traz pra cá. Afunda lá, e traz pra cá. Afunda lá, e traz pra cá. Pra essa altura aqui ficar ali, ó. Entendeu? Aí o que que faz? Joga a lona, joga os detritos em cima da lona, vem com a água. Isso. Porque a gente não dá ideia pro rubão. Ele tá ligado. Só não fez até então, porque o pai botou gosto ruim, entendeu? O pai acha que os caras vão vir roubar peixe. Com puta de um lago daquele tamanho lá embaixo. Os caras vão vir roubar peixe aqui. Os caras vão vir roubar peixe aqui. Os caras vão vir roubar peixe aqui. Vamos ir pra cá. Eu montei bem grandão. Com cela e tudo. De rodeio mesmo? Não. Foi mão. Foi igual pra você andar igual o cavalo. Fiz até a mãe da Sandra. O que é que na casa você vai fazer com banha aí? Vem, toca! Não, esqueci de trazer pão e os pão que eu comprei são todos pãozinhos da loja de um real. Não tem muito gosto. E o Nacrete chamou nós seis e quarenta e cinco e não tem luz na casa. Só que eu tô acordado desde as seis horas. E eu bem antes da cinco. E eu vou ficar acordado sozinho? Ah, ele sacaneia todo mundo. Faz aí, Pipoca. Põe no fogo e depois sobra uma, revessa tudo. Vocês tão assando os patos aos poucos? É, isso aí é coisa, coisa, tudo nada. A gente tá com frio. Pouquinho, a gente não cabe muito não. Vamos lá pra dar de pressão que a galera tá com a carne. Tem tanta? Tem, olha, tá com pra você. O sal você sabe que é pequeno de sal, hein? Mas羽. Fica mais uma reação Dani. O Dani está impressionado. Porque agora estamos sem energia elétrica e agora também essa chuva apertou. Ele está dizendo que tem muita sorte para vir aqui. estou começando a achar que ele tem razão isto é a risão do inferno vou te filmar de longe que vai molhar minha câmera sou apaixonada por dia de chuva chovendo como é que é mãe? gosto de dia de chuva chovendo? chuva que não é aquele coadinho não precisa mais mamar? não é que ela não precisa eu paguei 40 pau 10 quilos de leite de soja 4 reais o quilo só que ela não quer leite de soja eu ia ter comprado leite de soja não gosta da vaca de soja vem aqui, vem vem cá, vem mas ela come muito bem ela come de forma regulinha é, então vai pra frente vai vai pra frente, vai pra trás e pro lado olha que beleza vem aqui, vem vem aqui, vem vem aqui, vem vem, entra vem, entra ó, caramba o homem me derrubou aqui vem, entra, vem vem, entra tá fechado tá fechado vai lá com o tutor vai, vai, entra Nossa, quer até comer de mim Nossa, ficou feio na foto Cabelo assanhado Feio, feio na foto Diz o Nacleto Essa filmadura só não presta, sai com defeito A gente sai feio O Nacleto falou a mesma coisa O Nacleto falou a mesma coisa Nossa, como é tão feio A gente sai mais bonito com aquela de fita Agora essa digital não é boa não Aparece os defeitos Joga fora Nossa, que parecendo um mendigo ou um bêbado Esse cara ficou Cadê o café, mano? Eu sou o teu becker Ficou louco Coiguinho Aquele cara cheirou todas Vermelha na casinha sem tinta Então essa eu quero ver Ele viu a banheira que a gente pôs aí? Não Menino, mas tomei um banho belezura aqui O Fia, mas sem nem abrir isso aqui A outra, a outra casinha A essa O Bim, filma aqui Aí É, mas quando você quer tomar banho Você tem que tirar as coisas Não tem jeito aqui Ô mãe Aí eu abro Mas toma um banho gostoso aqui, viu? Ó É assim Você tem que ficar atrás da porta Porque ela voa na tua cara Então você vai fazer assim Joga o fogo no chão E aí abre a porta Cadê o meio do porco? Leva do porco também, Nhi? Não tem duas 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 duas? Já faz serviço completo, né? Já faz serviço completo, né? Já faz serviço do porco Não tem mais uma das duas 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 Esse peruzinho aí é... é fêmea, hein? Acho que foi pouco, hein? Não quis salvar esse todo, né? Você tinha até esperado eu ligar a filmadora pra você abrir a porta Eu pegar os bichos voando em cima do C Não, não tava ligado ainda, vale a espera Acho que eu vou pegar mais uma, né, Rubão? O que você acha? Você inteira? Você pegou cheia? É só isso mesmo Parece que vão ciscar agora E aí, dona galada Você filmou? Hahaha Olha que galão bonitão, né, meu? Bonito Tem esse que tem um pescoço pelado Não sei, não tá aqui agora, não Deve tá pra lá Aquela é... ela não é de... assim... Comer é até besteira, né, se comer uma galinha da Angola Mas é bonitinha de ter, né? Ah, mas é... pra mim é... é pra ter e comer Diz que a carne dela é sequinha, gostosa a carne dela Mas parece que ela tá tão uma galinha, né? Ah, tem uma... essa aí é adulta já O resto, ó, veio pequenininha Essas aí, ó Veio pequenininha, bebezinha Ah, tem outro peru lá dentro, bem grandão Não precisa ver se vai soltar ou não O peru não, porque ele vai embora É o que o Salman tava falando É o peru veado É o... é o... É o... é o peru amaziado com... 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 E esse é o seu peru mesmo, né? É... A sua... a sua... Vamos descer aqui para filmar completo Espera ai bicho, não pega ainda não Deixa eu ajeitar aqui o plástico A fazenda Nico Becker Espera ai, desce com a dita Estou acompanhando o ano O que você quer? Ajeitar o plástico aqui A mãe falou que tem que fechar depois da comida Porque ele come as galinhas que pula aqui dentro Certo Bobear né? Bobeou e a gente pimpa Depois tudo já ou não? Já Aí é mínimo hein Hã? Aí é mínimo Hum, ta com bicho feio aqui no bom É né? Tá vendo aqui ó Deixa eu ver Tem que jogar um Fica ai, fica ai Vou pegar de longe para você não assustar Ô Nico Vem filmar aqui agora Seria o binho né Seria o binho né Seria o binho né O que que é que essa mulher que aqui filma? As galinhas Ah As galinhas eu já filmei Filmei o Nani tratando das galinhas Ah O que mais? Pô Tá vendo pose para a foto filha? É hein? É pose é? Olha, vem ver Rubão Segura ela Ela vai passar para o baixo Segura Deixa eu filmar ai, deixa eu filmar ai Esses bichinhos olha lá, acaba pousando ai Tem que tirar um veneno ai É Bama, vem ver aqui uma coisa É Bama Entendeu Binho, ali não compensa Simplesmente joga água ali, não vai ter graça nenhuma Vai ficar rasinho, olha lá, porque lá não tem rasinho Então teria que preparar tudo ali, deixar bem legalzinho mesmo Eu ia afundar mais, a parte de cima ia pra gente nadar E fazer uma cachoeirinha pra água cair na parte de baixo pros peixes Ia ser muito legal Esse barraco aqui, ia fazer um corte aqui Naquela altura lá, ia fazer um corte aqui Pra ficar legal Aí gramar, aí você imagina Beirinha ali Organizar as beiradas, acertar as beiradas Aí sim Calma Calma Então Vem 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 Vamos comer aquele milho mesmo, né? Ô mãe, só vai perder esse piseiro aqui, hein? Ah, o bicho tá cheio de perna, hein mãe? Tem dó? Então me dá o remédio e vamos curar agora. É o boizinho pequeno ou o branco? Foi esse pequeno aqui. Essa semana não foi o suficiente. O bicho tá cheio de perna aqui, mãe. Não, ele tomou a injeção. Vamos aplicar a injeção nela. A injeção de perna nela não... Ô mãe, aquele boi não tem que ter água pra ele tomar? Tem, né? Você solta ele daqui a pouco do janeiro. Olha o pato botando pra quebrar aqui. Pato folgado. O pato folgado. Eu não vou aproveitar pra comer tudo. É. É, é, é. Aí chega o outro também. O ruim do pato é o seguinte. Tem que ficar alimentando ele porque ele não cisca, né? É. A galinha, se der um pouquinho de milho e larga ela, ela vai ciscar, vai comer por aí. Agora esse aqui tem que ficar alimentando. Olha aí. Nem todos, ó. Nem é coisinha ali ainda. Ô Binho. Tá a sua mão. Tá. Mas pera aí, então deixa eu guardar a máquina. Não, você vai filmar. Daqui, daqui, deixa eu filmar. Daqui, deixa eu filmar. Daqui, deixa eu filmar, Binho. Daí, Binho. Deixa eu filmar. Tá rolando ou não? Hein? Passa o sal lá. Tá no rec aqui, Binho, ou não? Binho, tá no rec ou não, Binho? Tá gravado ou não? Isso tá escrito gravar na tela. Ah, eu vou enxergar muito gravar aqui. Tá em vermelho ou tá verde? Tá. Tá vermelho. Então tá gravando. Continua aí. Continua aí. É, abriu a boca e dá uma dentadinha. Dá pra chupar. Dá pra chupar. É da hora, né? É da hora. Acabou tudo lambido, né? Uhum. Tô ficando excitado. E aquele filme que o cara falou, você vai contar, né? Os polícia pegou o cara. Vai contar ou não vai? Não vai amarrar ele na seca assim? Eu não sei. Eu baixei na casa e falo, vem. Vem, Obama. O cara, eu conto, eu conto, eu conto. Eu assisti, é do espião, né? Sei lá. É, eu assisti o filme. Vai querer ver o bichinho com a liminha pra lá. Ah, meu. Que o bichinho é áspera. Se pegar, é bagulho doida, né? Se pegar, é bagulho doida. É, segura a traseira dela, Rubens. Você tem que aplicar do outro lado, né? Ou você vai aplicar desse lado, né? Tem que segurar a traseira dele. Enquadra ela aí, Rubens. Suave, será? Nossa, isso tá doendo pra caramba. Por isso que ela tá evitando. É calma. Ferreira. Oi. Ah, tem mais outra aqui na perna. Legal. Vira, eu paro aqui agora. Bem nessa perna aí. Isso aqui é o famoso neguvon, ó. Não dói nada, mas olha o susto que eles tomam, né? Aplica direito aí naquela, aquela ali não pegou da perna. É, dá perna. É, dá perna, dá perna. Hum, meu Deus, não dói nada. Não dói nadinha, nadinha, viu? Cachorro comendo milho, você já viu um negócio desse? Cachorro comendo milho, você já viu um negócio desse? Cachorro comendo milho, nunca vi na minha vida. Cachorro comendo milho. 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 Agora tem que soltar o boi lá pra ele tomar água, né? Não tem o senhor de dar água pra esses bichos. Cachorro comendo milho. Cachorro comendo milho. Cachorro comendo milho. O mãe, onde é o negócio de água do boi? Do boizinho e dela? Aqui atrás. Pega a vasilha lá atrás. Pega a vasilha lá atrás? Não, ele tem que acostumar com a gente. Se você fizer a vontade dele, depois você não quer mais nada. Cuidado. Não, vai dar uma de bobo. Ele tem que saber o que tem aqui, quem manda. O cara ficou pensando, e agora? O cara ficou pensando, e agora? Você quer fazer o que, Henrique? Eu vou pôr água, pôr água, pôr isso. Nê, esse bicho é assim. A água tá aqui, ele entra ali e bebe por cima. Não bebe na vacina. Não, esse carinho que você tá querendo dar pra ele, ele despreza. Ah, entendi. Nê quer dar carinho pro boi. Como é que ela pensa que tá na geladeira e já vou capotar. E aí, ele era aquele quarto comprido, né? Peguei, deitei na cama. A luz, você tinha que ir lá no barranco ali pra você ligar e eu apagar. E a cama tava aqui, né? Fui pra cama. Deito na cama, a cama... Mexeu pra cá e mexeu pra cá e mexeu pra lá. E eu falei, Jesus, isso aqui é isso? Impressão mesmo. Larga de boca. Calma. Mexeu uma rapidinha aí. Eu falei, não, aí eu comecei a orar. Comecei a orar. Falei, não, mas eu falei, não é possível. Tá mexendo. Aí, e mexeu. E o medo de acender a luz? E o medo? Até eu cria a coragem de dar um grito e pular aí e ir até a luz, demorou uns minutos, né? Eu tava nervoso, tava atento com o negócio, tava mexendo no meio do barra da cama. Falei, caramba, caramba, meu, tá mexendo aí, Jesus. Você pediu perdão de ontem, senhor? Sabe, ontem, ontem. Me perdoa de ontem, ontem. Quando acabou a primeira vez, comecei a pedir perdão a segunda vez. Cria a coragem, dei um grito, fui lá, acendi a luz, corri pro banheiro, catei o rodo. Que eu catei o rodo, fui lá na cama, e eu dava e aceitava. Falei, e pá, e aceitava. Tome, tome, tome. Eu dei umas duas, três e eu tava acertando. Eu falei, Jesus, catei a cama assim, e eu joguei a cama pra um colega meu drogado, barra da cama. Oi, louco. Que merda. Se tirei. Entrou, você não viu? Foi dormir em barra da cama. Fui escondendo a polícia. Meu coração já tava aqui, ó. Ele saiu de barra da cama e foi pra estar na cortina. Olha aí, ó. Deu umas três, quatro rodadas ali. O zóio é bem... 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 Acabou que o dever não é assim, né? Jesus, maldado, mano. Será que é isso? Bora. Bora. Vamos lá. Não é pra lá que é pra ir? Ué, não entendi o que eu fiz de errado então. Não entendi o que eu fiz de errado, não entendi o que eu fiz de errado. Não entendi o que eu fiz de errado. Não entendi o que eu fiz de errado, não entendi o que eu fiz de errado. Não entendi o que eu fiz de errado, não entendi o que eu fiz de errado. Não entendi o que eu fiz de errado, não entendi o que eu fiz de errado. 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 Vem na manha, Nicol, vem só na manha, colocando na manha, vem, vem colocando na manha, na manha, na manha. Vai ganhar sal só porque está boazinha, viu? É do cabecinho, não faz o cabecinho, vem por trás assim, vem levando igual você está passando na mão, entendeu? É do cabecinho, vem, vai, nunca deixa ele ver, ele se ajuda com a mão. Me liga, filha, eu acho que você me liga, né? Chuta, né? É do cabecinho. Não sei o que foi esse baracinho. Não, prendeu esse aí, prende, né? Isso, deixa, só. Agora aqui, olha. Faz aqui, olha. Isso, agora põe lá direto na boca dele. Não, não, o contrário, senão vai cair. Não, não, não. Não, não, não não. Não está amarrado, não está amarrado, não está amarrado. Não está amarrado. Não está amarrado. Não está amarrado. Sim. Só que a ponta maior tem que estar por cima, né? É, pode ser assim também. Qual? Para um gol, olha. Vai ganhar sal agora pra fazer isso Arrumar corda, né? Daniel Boon E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê! Que vítima de mim. Tem que empurrar ela, né? Tem que curtar a corda Tem que curtar a corda Curtar a corda é pouca ideia Você fica assim com um par O cavalo sente, né? É pouca ideia É sem conversa, né? Exato Aquele ali é embaçado Não sei como é que curta Olha a maneira Olha a maneira Cola aí Detalhe, nunca fiz isso na minha vida Cola aqui, cola aqui Eu? Cola aí, amor Vamos trocar ideia Vem cá Vem Vem Nunca fiz isso na minha vida Tô indo pelo... Pelo tato Pelo gênio Gênio dos Lara Vai ser isso Depois você vem aqui Rubão Que eu tô fazendo de certo Aquele ali é embaçado, hein? Aquele ali pra botar as células Não, mas você pode apertar Apertou? Apertei eu Não... Vem Quer ver como ficar ali? Vem 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 Não, não pode ver isso ali, isso aqui, né? Você vê? Oi, nego! Não, 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 não. Isso aqui é? Oi, meu amigo! Nossa, vai ceder ali o negócio. Meu irmão, pronto! Pronto, nego. Vem cá, vem, pronto! O que é? Calminha, 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 calminha. Ó, 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 pronto! Pronto, pronto! Pronto, viu? Não dói nada! Não dói nada, ó, não dói nada. Não dói nada, não dói, viu? Vem, Broadway... Ó, não dói nada. Bixe, ele tava ficando puto, mano? Não tá doendo nada, tá doendo? Tá doendo, tá? Ah, ó, ó, não tá doendo nada. Não tá doendo nada, viu? Tá doendo, ó. Ó, não tá doendo nada. Não tá doendo, tá? Não tá doendo nada, viu? Não tá doendo nada. Eita coisa de cavalo, viu? Calma, meu amigo Não doeu nada, né? Tá, mas cadê o negócio de amarrar? Tá lindo, tá lindo Bonito 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 Pode derrubar, né? Acabou o estresse Estresse pós-traumático Estresse pós-celático Não dói nada, né? Não dói Não dói Não dói Não dói nada Ele é muito É tudo novidade pra ele, né? É tudo novidade E o cara que pegou ele Ele odiou muito Ele odiou Meio com pé Com a pata atrás Com a meia pata atrás É Mãe Não dói Né? Né, meio bonito Quê que é, meio? Quê que é, meio bonito? Quê que é, meio? Quê que é, meio? Não dói nada, né, meio? Oほど viu É um ladinho, cara É um ladinho, cara Apenas a respiração dele O bicho é burro, mano Bora Olha, a parte difícil Uma parte difícil agora, né? Uma parte muito complicada agora Se não ver ao vivo, vai ver gravado Tem que respirar aqui E o brilho é que não vem? Não, tá? Ah, que nervoso! Tompa A gente vai ver o pião nani. A gente vai ver o pião nani hoje, veja o que eu quero ver, deixa eu pegar agora. A gente vai ver o pião nani. 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 O pião nani. A gente vai ver 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 o pião nani. O pião nani. E aí Ela demora um pouquinho, um pouquinhozinho ela demora Não pode demorar muito, se vai demorar muito é alguma coisa errada Ela demora um pouquinho, um pouquinho ela demora Vai cair nego, vai cair Ah, eu não peguei, eu não peguei Aê, Pio Puta, eu também não peguei Até eu corri no botãozinho aqui, eu fiquei preocupada que fosse que ele ia cair E não apertei o botão Não saiu aqui pra mandar pro faltão, não saiu Tem que dar uma aqui? Tem que dar uma aí, pra mostrar sua habilidade de lenhador Com força, Binho Isso, trucida, Binho Por enquanto 0x0 no placar Mira Binho, mais pontaria Bate com raiva, Binho Um pouquinho mais de raiva Tem que trucidar o negócio Levanta ele, deixa mais em pé Porrada, Binho Não, Binho Tá pegando fora o machado O ferro tá fora, né? É Tô rachando é no pau Mostra quem manda, Binho Continua pegando fora, Binho Já cansou? Lá atrás e manda Porrada Fora de novo Ele tá pegando no ferro? Não, não tá pegando não É que depois ele vara Vou mostrar depois de câmera lenta, você vai ver Não, pera aí, eu não apertei Deixa eu ver o rasgo Acho que eu apertei o zoom Tá muito perto Volta Olha que tá escrito o zoom aqui A chave é em cima Onde deveria estar o seu indicador Pra um lado e pro outro A dúvida vem aqui O zoom é aqui Pra um lado e pro outro Acerta aí Atenção Porrada, Binho Coloca um pau de travessada aí Nesse buraco Que ele faz uma alavanca Você bate com a costa do machado Ela tava em cima do balcãozinho lá Não, rasguei aqui na lateral É por... É por... Quando ele nasceu Apareceu dois Ó, quando for pra domar Eu que quero domar É, vai dar Aí Aí, olha que beleza Olha Ele segurou, hein Faz de novo, filho, pra cá Mas tem que fazer o queixo dele Ele só vai se lavar Não, mas logo, logo aprende Não, mas logo, logo aprende Ah, acorda, acorda Ah, para aí, para aí Para aí Que ela, se ela pisar na corda Vocês não amarraram Lá com ele assim? Pois Vai, vai Vai, capítulo Vai Vai Vai, capítulo Vai 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 Tá ensinando, vai Calma Vai fazer E que lado você vai fazer a curva? Esquerda ou direita? Então, vai Vai, amigo Vai embora, vai Vai Vai, capítulo Antes de chegar Você vai dar curva, lá Vai Vai Ele puxa Em vez de fazer a curva, olha lá Ela não obedece, mano Não, mas você não sabe O que é que eu estou aqui, ó É aqui, ó É o que eu estou aqui, cara Ah, tá Ah, se você está puxando aqui, ela vai parar Tem que ser um lado, senhor Esse arame está toda hora Olha esse arame Tira o arame de lá, ó Vai lá Você sabe que lá tem arame, não vai lá Ah, o problema é obedecer Abre isso aí, cai no mundo Não, não é assim, não Ó Vai pra estrada com ele Vai pra lá? É, pra estrada Vai tá pescando em aquário Vai, vai, vai Você quer pra direita, você puxa aqui É, não, agora eu já As duas, não As duas, não Não, agora eu já catei, ó Vou virar pra cá, ó É, é, ai Não, muito Aí foi muito Não, mas eu estou castigando Ô, Nani, não é moto GP, não É, mano É, mano Isso aqui sobe nessa, vai Vai, vai Vai, vai Esse estribo está muito alto Vai, vai Estribo, onde põe o pé? Vai, vai Não, pra mim está baixo Vai, vai Vai, vai Aliás, está alto, tá alto Entendi É lógico, a perna está dobrada Entendi, entendi É isso aí Porque você tem que carcar nele Vai, sai, sai Vai, bora Vai lá pro Elvio Vamos lá Ele não conseguiu nem dominar aqui Não, agora eu só quero morrer Tchau Feliz Natal Vai comprar pão lá Ô, Rubão Você que apertou a barriga Está mole a barriga dele Peraí, velho Ô, Rubão Traz um pão francês lá Quem vai lá abrir? Pode abrir um pequeno É, qualquer um Ô, mãe Quer que é um? Pega uma blusa Qualquer pra mim Ela tem que pôr Deixa eu pintar você ainda ali Tá Tô achando que Pode Nossa Pode fazer Mas ela é mais gostosa, né Ah, ela é doida Eu caí dela, hein Ela não é dessa, esse banana Ela é de corrida Se você ver que você vai cair Pelo menos a cabeça Você se garante, tá Tem que puxar até a cabeça dela Vim aqui atrás Não adianta Não, agora eu peguei Ó, ó Assim, ó Se você fazer isso Não adianta Você vai cair É aqui, ó Você puxa a cabeça dela Vim pra trás Até parar Porque ela não aderece Não, eu vi o peito ali Eu vi o traves Então, você vai pra rua É complicado É cavalo vadio no pasto Não tem nem de novo O negócio é Você cansa ela aqui Aí ela vai pra rua Ela vai cegada, entendeu? E outra coisa Quando vocês descer Não desce Vai pra cá Aqui é melhor Pra cá é melhor Aqui é muita descida Não, mas desce Não, eu ia descer mesmo E ia dar uma Não, tá, tá mais Isso aí Não, é uma delícia Tira o dedo Porque eu tô acostumado A virar o cavalo assim Com as duas juntas Entendeu? Por isso que eu tava fazendo Errado Ó, ó Entendeu? Você vem Tudo bem Ó, ó, ó Agora se você fizer só isso aqui Não adianta Você tem que puxar mesmo Porque ela é uma bebê Ó É, entendi Não, agora eu peguei Eu vou com as duas É encurtar aqui Puxar pra ela fazer assim Ó, senão você não para Aqui geralmente eu costumo Cansar ela Eu fico dando volta E ela vai me descendo Aí vai até pegando a mãe Entendeu? Eu só ando depois das quatro da tarde Depois que todo mundo andou O Bruno andou tranquilo Sozinho Ó, Bruno Você vai sozinho? Vou Demorou Botei ele Dei uma volta com ele Aí tá dominado Já era Sozinho 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 O primeiro Mano é que anda sozinho Ó Você tem que puxar Tudo Tudo Mãe não tá Perdendo sangue Machucar o dedo, hein, mãe Ai Nossa, você não tem vista boa ainda É a fivela que tem que ir Enfie o dedo aqui Peraí, peraí, peraí Por trás de tudo? É, aqui essa fivela Por trás de tudo? Não, aí sim Dentro da fivela Dentro da fivela, mãe? Eu cortei a ponta do dedo Não dá Não, mãe Não dá, não, mãe Ah, não dá o quê? Foi Aí, não, peraí É isso que Maria vai com as outras Deixa eu Só vai se a mãe vai Adolescente ainda Olha ali também Bate uma foto mesmo Olha ali também Pode ser com a porteirinha pequena, viu Ela passa Não, cidadão Massa com as pernas Ela passa E as pernas Não, pela porteirinha E as pernas da gente Aqui, né, não É Não puxe as duas cordas junto O caroço da mãe aqui Machucando Ó, daquele lado é essa Essa, desse lado é essa Não vai Bora Tchau Até a noite Não vai na cachoeira sem eu, hein Manda lembrança Manda lembrança Não vai na cachoeira sem eu Ô, Niko, se você for na cachoeira Não vai embora sem eu, hein Então você vai cair no cepo Tarde, senhor Tarde Então você vai cair no cepo Se encontrar uma mariquinha vai mandar uma dúvida de ovo pra mim A gordura do cepo, nós vamos buscar na gordura do cepo Eu pôs ela pra um cavalo Um cavalo muito lindo Não, podia descer, caramba Só quer correr Mas eu acho que O caroço é igual a Então é atrás da cidade que passa a represa Atrás da cidade É isso? É Nossa Fala, o que é que você quer que eu fale? Tá uma calamidade Vai cuidar dos pintinhos Você já cuideu dos pintinhos? Tá uma calamidade aqui Só chove Tá tudo derretendo Inclusive, Moisés tá construindo a arca Inclusive, Moisés Não vai budão ali embaixo Desfrutando as madeiras Não vai budão ali Arrepender a raça de viva A mãe não é o dito Arrepender a raça de viva Entrar na arca, é isso? Já chegou os primeiros dois animais Estão na sala de espera Aguardando pra entrar na arca Chegou Moiana Tá A coisa tá difícil aqui Porque chove O negócio tá derretendo E logo, logo E logo, logo Chega os viadinhos Entendeu? Vai chegar os viadinhos Pra virar o casal Entendeu? Pra entrar na arca É E eu tô com Eu tô estudando uma estratégia Pra ir lá buscar umas laranjas Tá gostoso Pra levar pra Dona da pensão A dona Rita O negócio é estudar a estratégia Eu quero saber se vai até lá Agora eu não sei Fica aí pra onde? Fica aí pra buscar uma laranja Lá em cima Tá Então vai Eu tô pagando um real Pra quem quiser buscar uma laranja Pra mim Inflacionou essa laranja Não encontro na feira Alguém já viu laranja e champanhe na feira? Alguém já viu laranja e champanhe na feira? Não existe Isso aí é especial Especial Entendeu? Como eu dizia o Nascido Coisa de tremeira É coisa especial É coisa especial Isso é colosso Colosso Especial Mas dá um caldo Entendeu? É caldo É coisa especial Dá um caldo Oi Vou te contar Você é piloto Binho De ali? Então Eu sou piloto de filmadora Vou olhar no varal Outra que vai ser na vez Se coberta Veja o vídeo Não, 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 não Tá secar naturalmente O Binho preferiu ficar do avus crítico Da hora que a coisa azedária Olha, tá vendo? Depende, né? Por que você não levou a filmadora lá Pra filmar a meleca lá embaixo? Não, pô Eu moei a minha filmadora, pô Viu? Naquela Valendo, valendo Dia 11 do sete Sábado Pera aí Hoje Dia 11 de julho Sábado A senhora tá debaixo do que aqui? Goteira Na chuva Goteira? Tá pingando? Desse lado aqui Tá pingando E aqui também tá pingando Atrás dela também tá pingando Nessa região aqui É três goteiras Ali é mais umas três Pra três Pra três Concluindo Pai, fala o pai Fala oi pro pai Fala oi pro pai Oi pai, tô aqui também Fala oi pro pai, mãe Oi, Nascido Na obra Precisando de pedreiro De pedreiro Ela tava comentando Que precisa do senhor aqui Por dez dias Só confirma isso? Confirma Quanto tempo ele deve levar pra chegar aqui a partir de hoje, dia 11? Essa semana Quanto tempo ele ainda deve esperar? Quanto tempo ele não aguenta aqui? Não, tá chovendo não dá pra mexer Não dá pra mexer e não dá pra aguentar nada É isso Tá? Isso tá debaixo da goteira, Binho Com chuva não adianta Não... Tá falando que tá debaixo da goteira É de goteira pra tudo quanto é lado É só goteira Tem outras coisas pra fazer A coisa aqui é gravíssima Vem aqui, Binho Ei, pão preto Saiu um pão branco nessa casa Olha que coisa, hein Olha Ah, é isso Deixa eu ver aqui pra ele acreditar Como é que tá Foi um pão preto Queimado Passou no ponto Passou no ponto o bagulho Mais alguém quer falar alguma coisa pro pai? O pai tá preto Vem cá O pai quer ver aqui Eu preciso que você venha Só brincando ele não Fala 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 Nascido Nascido Ô, Nascido Que é pra fazer A com a A reforma Diga em primeira pessoa Eu preciso que você venha Aí me deu Eu Mas tá todo mundo precisando Eu Tá todo mundo, né E a senhora quer que ele venha? Eu quero que ele venha Ah, então tá bom Filma Quase não sai, mas saiu Você que quer pra mostrar aí, Maia, Nacleto? Olha, pra mostrar essa polenta Oi Essa polenta classe A Tá Que eu fiz aqui Receita minha Tá Com Vem antes Um molho Com caldo de frango Tá Um molho com caldo de frango E pedaços de frango E mais ainda O frango Propriamente dito Aqui Tá Feito no fogão de lenha Você por favor, Vinho Mostre o Brasil O tênis do Nani Que tá perfumando o ambiente Não é pra mostrar Isso aí é pra dar um cheiro Especiarias Eu tenho pena Especiarias É Tá, então Tá tudo pronto A concha pra me usar Dá a concha Que isso na madeira Eu não quero comer Porque eu tô passando Ó o Nica Meio pendurado ali Tá pronto A chinela Tá pronto? É bonitinho É bonitinho É bonitinho Insurta não É Tá ensurtando Tupi já Tupi já Gente Que vai dar uma bela de uma Tem certeza Goteira Uma bela de uma goteira Ó, não era melhor apagar essa lâmpada Pra ela não ficar assim Meia-meia Fizer pipi Mas ela foi só pra tempera É 4 vezes que ele disse Que isso Mas até ela tá assistindo Gente Não, não tem problema É Só pra constar Prefeito de registro Eu fiz a comida Eu não experimentei Nada, né? Eu não sei o resultado Ai, meu Deus Tá parecendo um rapaz lá do Fantástico? Acho que vai chover Ai, que susto, gente Deixa eu ver Não tá aqui assim Ó, Pinho Faz uma gentileza aqui, ó Câmera Olha só a montanhinha Da doente Que tá com problema de estômago E que não tá fazendo digestão Não tá comendo nada Não tá comendo nada Tá passando mal Cadê o molho? Comendo? Comendo? Nossa, quanto é que está gostoso assim? Não consigo levar panela Não, é gostoso Estômago tá ruim de açãozinho Não, é gostoso Não, eu ponho tudo aqui, viu? Eu pus tudo Não sei Não sei O Lacombe Aquele que lá Teve recorrer Ah É a manhã Não, mas eu não sei imitar ele Fala aí Nascido, venha Nascido, vem pra cá arrumar a telha O que mais? Tô com saudade Se ele voltar, ele vem pra cá O Nascido O que mais? Ele vai me perguntar Eu quero ir embora Eu não quero ficar com a mãe A mãe não aguenta pra cá não O que mais? Que vai pra São Paulo O que mais? O Nascido Não aguenta ficar com a mãe não Quem vai pra São Paulo O que mais? Tô com saudade Com saudade Que vai pra São Paulo, mãe Tá bom Olha aqui, ó Falando aqui, ó Fala Vai, volta Vai, volta Vem pra cá logo Vem pra cá arrumar a telha, ó Sozinho Tô sozinho aqui, ó Fala aí Você já falou? Vai vir? Pra vir Pra vir? Fazer o que? Varda Eu quero que fique registrado Pra posteridade Que o meio pão Que a mãe me deu Daqueles 15 kg de farinha Que eu mandei pra ela O meio meio pão Tá? Em forma de 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 Consideração Consideração E amor ao próximo E felicidade Pra do meu irmão Eu dou Esse meio meio pão Vou pra Sandra Tá gorda Já Tá gorda Ó O Rubis Ó O Rubis Aqui dali é o Rubis Tá herder Tudo bem, Cláudio? É meu Tá chegando lá de São Paulo? Nós estamos aqui descendo A estrada do Sítio 7 A estrada do Sabão A estrada do Sabão A estrada do Sabão A estrada do Sabão Estamos aqui Hiper Master Plus deslizante Estamos bem atentos ao trajeto Que é meio Piloto nós temos o senhor Anani Fui nomeado, né? Para essa aventura Então olhe para a câmera Nico, deixa o Copiloto E acumulando a função De câmera Deixa o limpador mais constante Para você Para você não se perder nenhum Não, 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 não Vou deixar aqui Não está me atrapalhando não Por enquanto Para você não perder o rumo da coisa Pode deixar Pode deixar Ninguém tem pressa Muita calma nessa hora Não, mas é assim que você vai escorregar Viu, Anani O quê? É assim que você vai escorregar E vai dar de bunda no No O Profeta É, não Não é Gata a primeira, Nico Gata a primeira Gata a primeira E deixa Segura um pouquinho Cuidado aqui Mãe, eu posso também Dar um plug plug aqui Também no freio de mão Não faça isso Um plug plug Feio de mão Não pode Não pode Deixa ele descer em primeiro Aqui não pode pegar a velocidade Se pegar a velocidade também É, menos velocidade Menos velocidade Não Mas se ele começar a deslizar A gente para, entendeu? Fala, faz favor Encosta aqui Não fica fechando a perna não Não, eu Eu Tô Ainda tô assim Ah, tá travando tudo Filma bem isso aí, Binho Porque Não é fácil Não vai ser fácil, viu Não Já senti agora Não, não Off road Não vai ser fácil Trail Não, não Não vai vir Continua assim Eu acho que tem que continuar onde está Um por hora Um por hora Um por hora Um por hora Ele não cria É, pra criar atrito, né? É Pra não criar O freio é novo, hein? É Levei o Titanic Afundando agora É Isso, bem assim mesmo Um por hora Um por hora Que é pra não... Devagar não vai dar problema nenhum Tá falando pra ir depressa Mas aí o pessoal é meio aventureiro É É Eu quero ver a minha aula em casa Isso Você quer ver o louco, né? Isso, Nico É normal dos quarentão Não deixar dar uma volta no pneu mesmo É quarentão? Uma volta de cada vez Quarenta? Cinquenta? Cinquenta? Não, eu ainda sou quarenta Não Meus alunos foram na minha casa na quarta-feira Porque eles tinham umas perguntas pra me fazer, né? Vai perguntar qual a cidade Não, não Procura manter o mais reto a roda por cima Uma das meninas lá, né? Então, minha mãe tem quarenta e quarenta anos Não, ela vai de frente É só corrigir porque ela foi sozinha Ah, daí Que ela vai de frente Ela vai de lado, né? De lado pra frente ela vai É O balanco tá fofo pra lá Sua mãe é velha? É Quantos minutos aí? Quanto tempo vai demorar pra descer? Ninguém tá com pressa Ninguém tá com pressa Só pra nós ter uma ideia É, a câmera tá já Dizendo aí Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo Esse lado aqui era cruel Agora Rubão, agora Todo mundo, eu vou Seguir opiniões aqui Vai limpar Democracia, é a democracia Vai consultar Vamos consultar Mas deixa mais limpo lá Vai cuspir pra esquerda 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 Cai pra direita Não, mas a direita é pior Tem buraco aí A esquerda aqui não tem Não, não Eu vou ter que passar com a roda dentro da lama aqui, ó Vai cuspir pra esquerda Porque se eu jogar aqui Vai cuspir pra esquerda Vai cuspir pra esquerda Mas é uma volta É uma volta É uma volta É uma volta na roda e parar A blazer não A blazer não A blazer não A blazer não Porque essa blazer já ficou aqui nesse buraco Aqui Para, 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 para Diminui, diminui Não, não, não Já tá só Já tá comendo brinde Já tá comendo brinde É, já tá comendo brinde Isso Ele tá indo sozinho Ele tá indo com roda travada É isso que eu não queria Aham Mas qualquer coisa daqui a pouco solta Deixa ele aí Ele tá indo no rumo Enquanto ele estiver indo no rumo Tá bom Bom, até que foi Só não põe o peito dele em cima do barranco, tá? Só que limpa pra ele decidir antes Esse negócio tem que tá mais rápido pra gente ver antes Com a velocidade do troço Aí, pra ver antes, entendeu? Agora, o que que é o perigo? Agora Eu vou continuar nesse ritmo que você tá falando aí Uma roda por vez Joga um pouquinho mais pra esquerda Pra não puxar pra lá Não pode puxar pra esquerda De jeito nenhum Não pode puxar pra direita Ele tem que puxar pra esquerda Esquerda um pouquinho Joga pra esquerda Esquerda um pouquinho Esquerda um pouquinho Se ela for de barra Nem tinha churrito Aí o pai queria deixar as coisas Solta E aí você solta Ele foi pra lá sozinho Aí você solta Aí ele apruma Não freia No lombo Aí esquerda No buraco da esquerda Eu lembro que eu vim buscar uma máquina de costura Aí você solta Não, ele vai cair num buraco aqui nesse meio Estava junto? Ó, ele vai pro mal Ó, ele vai pro mal Você soltou ele vai pro mal Ó, pode ir não Pode ir, pode ir não Só isso, só soltar Aí você solta pro moço e segura Só pra ele não pegar a velocidade O moço segurou O moço segurou Isso Opa Não, deixa pro peito no barranco Capitão Qual é a mensagem agora? Ó, você tá com a roda esterçada Continua, solta Solta Você tá com a roda esterçada Segura Aí Aplumou Aplumou no buraco Bom Agora a bunda vai automaticamente aí pro seu lado, Rubão Quer ver? Tá Tudo bem Ó Ô Você lembra de cima Não, não deixa Você tá segurando, né? É, tô Você vai pelo meio agora Ele não tem mais Ele tá mantendo no meio Agora ele vai calçar Que aqui tá duro É Aí vai melhorar Segura, não deixa na roda não Tá segurando? Tô, tô, tô Não precisa pegar nem um pouquinho de velocidade Nada Aqui já vai segurar, beleza Aqui agora tá pampa até o outro ter chutado A parte crítica já passou A parte ruim mesmo já passou E o riozinho Embaixo é só soltar e ir embora praticamente A mina desapareceu Antes de pegar aqui lá E não basta Terrível, tá terrível Terrível Antes de pegar Agora você vai ter que manter a esquerda Aí Melhor esquerda aqui E agora aumenta a chuva Melhor esquerda, né? Assim, agora mantém a roda aqui E isso Não tinha mais a vida E não basta esse plano Ó, agora Continua com a roda Do jeito que você tá Vai com a roda na lama um pouquinho Só que Sempre mantendo a esquerda, tá? Pula lá em frente Você mantendo a esquerda? Vai cair com a roda na lama Que eu te falei Não, não tem problema Aqui pode cair Ainda tá podendo cair ainda Segura, não deixa correr não Se dá pra segurar Isso Foi até pra montar uma volta Eu vou confessar uma coisa Eu não teria essa paciência aqui O que que você já teria feito, né? Que já tava lá embaixo Atolado Virado de ponta a cabeça Mas tava na morgada Já tinha descido Já tinha descido Já tinha descido Bora fazer o contrário É... A gente sabe disso É... 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 Essa história de eu ficar perguntando O que que eu vou fazer agora Também eu sou afoita Que nem o nada Eu também sou brilho Eu tava com o Chevette uma vez Numa estrada de terra Assim que era pura lama O Eli falou assim Tem que ir devagar Senão se atola BAM 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 Tem gente ali embaixo Ele gritava Não pode deixar pela velocidade aqui Não pode deixar pela velocidade aqui Senão você vai ter que soltar mesmo Entendeu? Aí vai até lá embaixo Aí não segura Aí não vai varar a cerca Pra manter ele na reta lá É, não vai varar a cerca, né? É... Não tem como segurar Aí você vai ter que Engatar uma segunda e acelerar Pra ele continuar em frente, entendeu? Se acontecer isso De desembestar Você vai... Não vai enfriar mais Você vai acelerar E meter uma segunda E acelerar, né? Isso Aí você vai continuar acelerando Na nossa reta Porque aí ele vai... Não atende o que ele tá falando não Não, se desembestar Não tem jeito Se desembestar não vai poder do rio Liga o pé Liga o turbo Liga o turbo Liga o turbo Não, não escuta não Pensa atenção que agora Vai, vai, Nico Vai Aguai esse buraco aqui, mas não pode cair não Liga o rio Não escuta ele não Ele tá errado Você pisa embaixo Liga o turbo Põe a gasolina extra O oxigênio O gás metano Eu tô tirando só a roda mesmo Porque... Mas tem que tirar bem a roda Senão você vai... Se desembestar pra cá Você não sai Eu sei, mas aqui não tinha como Ali, ó Aí você consegue botar a roda mais pra lá Centraliza o carro Não tem como, Rubão Não tá? Vai continuar Eu vou ter que vir aqui assim, ó Essa roda pra cá Isso Ou não Solta o carro Você quer me ouvir mesmo? Não, eu quero que você... Eu não falho Eu não falho Eu quero que você abre aí pra ver, meu Abre? Abre? Não, mano, a porta era só o vrido Ah, o vidro Abre o vrido e vê qual a distância que a gente tá da... Que a roda traseira? Tá limpo, não tem nada Solta o carro Ô, Barbosa Ô, Barbosa O Barbosa quer ver o oco, meu Não quer não, Barbosa, mano Solta aí Não dá, Rubão Tem um buraco aqui que eu vou passar ele agora Não, se você cair nesse buraco você vê que tá firme Tá firme o bagulho Você tem que soltar, amigo Solta 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 um pouquinho mais Você vai aqui com essa roda Cuidado com essa roda Vem lá pra cá, né? É o que eu falei pro Runa ver aí, ó Tá, não? Não, já era O Runa tá querendo botar o pé na lama de tudo quanto é jeito, viu, meu É Que que ele vai chegar em casa pra botar a parrita? Ele não quis tomar chuva com o cavalo, agora quer tomar na lama Ah, tu fala Ô, Rubão Agora é o seguinte, é passar rápido, né? Não 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 Não, é uma velocidade razoável Vinte por hora, sem constante Constante, entendeu? Ó Primeira, segunda e vai embora, rapaz Não pensa duas vezes, não Não Não, tranquilo Vai, vai Vai, pisa a segunda Tem que acelerar Devagar, 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 sério, devagar Pronto, chega, chega devagar, devagar É assim mesmo, vai embora Mantenha Ó o calçamento, Preto Ó aí, tudo calçado, já era Mantenha, mantenha Não, calçou Mantenha, vai embora Viu a calçada agora E aí, você queria que eu visse isso de noite? Vai contar isso, cara Vai ouvir? Você viu que essa... Vai outro Não teve graça nenhuma Que nem tá de pica-pona aí, pra você ver a merda Agora eu vou ter que tirar a japona, a bota Esquentou tudo Eu vou agora descer o bagulho tudo na chuva Só pode tirar, tá me dando gastura Tira aí Ups É rápido, é rápido Ai, ui, ai Os hormônios acelerou Daqui a pouco é o Nico que vai tirar a roupa também Dois irmãos aqui com a febre do rato Ai, ui, ai Já que você liberou Ai Já que liberou, né Os dois, meu Os dois Os dois é um fogo, meu Ai, ui Nossa Uiu A blusa da Nilza tá pegando um fogo Tá saindo fumaça, cara Saindo fumaça da blusa da Nilza, meu É um fogo essa mulher, cara Mauri Isso é ar quente, Ni Para de mexer aí Eu tô temperando um pouquinho É tudo pra temperar um pouquinho Mas eu já liguei o ar condicionado pra desembassar o vidro pra você É um fogo, sabe? É Não, desliga Eu tô no danado Uma meia Tira no ar forçado, só um pouquinho no ar do motor Não precisa nem dar o dali a pouco Já tira a meia, já tira de cima Porque o bicho esquenta, viu? Como esquenta? Não tem maior laminha pra nós, não? Tem na Milaela Atravessamos Passamos pela prova dos 9 agora O Nico tá aprovado como piloto, tá? Agora o Ná como co-piloto, como conselheiro Não esquece Como conselheiro esquece, viu? Deixa, deixa quieto o Ná Eu não sou nada disso Eu sou consultor técnico para assuntos e lameados Não, mas agora eu vou falar pra vocês, meu Eu achei que ia dar merda Mas que o carro começou a virar de lado sem controle Falei, não vai dar pra segurar Batei a bunda ali no barranco Vai ouvir a Camila há 30 anos Não vai dar pra segurar Justo eu Justo você, o cunhado preferido Preferido dela Não tem jeito, não tem jeito A única coisa que eu sei dela proibir de ouvir nunca mais vem aqui É Já proíbe, agora ia proibir mesmo, né? Você falou que era só você e o Anani Você carregou 3 gordo atrás, Wether Ai, fica a cabeça Ó, tá vendo? Tô falando pra você Você não tá me escutando Eu sou o dono do carro Põe um ar frio Pô, eu não sei o que acontece Põe um vento só Põe um vento, não põe quente não Quente é... Os dois já tão pegando fogo Viu, ó, ó, desembastar rapidinho Viu, Obinho O... 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 O Rubens não fez muita questão da Blazer não funcionar Porque ele queria passar por eles Aham Ele falou, né? Né? Eu tinha que instruir o Anani Tinha mesmo De... De lambari Deu um quilo e pouco de lambari É dose Eu colocava e tirava Colocava e tirava Colocava e tirava Muito levinha Um comentário Antes de eu comer... Um arroz cozido Eita E você deve ter conhecido Seu Luiz Bertilde O pai do Israel De nome De nome Até esse nome eu já ouvi Conheci Eu não gosto de ver de fumar Porque a gente não pode aproveitar o paisagem A gente sabe Você sabe que o pago vem por cima aqui não falta muito não, né? Muito bom Não De 15 15 Um aí, pra ver Da hora, né? É Tá bom com o meu fogo Ficou com o meu fogo Ficou com o meu fogo Ficou com o fogo Ficou com o fogo Ficou com o fogo Oi? Opa, volta lá! Fechei na hora Você viu, fechei na hora Mais uma vez Vamos lá. 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 Achei que tinha perdido e deixado lá. Tinha enfiado dentro da cueca. Tava enfiado dentro da cueca. Tinha prestado na outra cabeça. 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 Foi para nós que veio o seu viver. Foi para nós o seu sofrer e morrer. Para o mundo perdido poder perceber que há uma razão de viver. E a razão de viver. Vai, Nilson. Lá em cima. Viver. 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 Estamos dentro do carro. Vamos embora. Ah, tá vendo? Tá vendo que tem problema? Tá comendo antes? Viu, viu? Eu. E os peru. Tem a peru, mãe? Ó... Eu não puxei a peru. Eu puxei a peru. Porque ele tá lindo demais. E ele não quer morar aqui. Ele larga a mulherzinha dele chorando aqui. E vai namorar o outro peru lá embaixo. É viado? Eu vi essa história antes. É viado? Aí, o que aconteceu? Eu busquei ele uma cem vezes e não para, né? Não, Creto, isso é uma coisa incrível. Ele é maltratado. Se ele fosse bem tratado, ele ficava aqui, esse piru, velho. Não, meu filho, ele conhece até o que eu puse ele. Ele gru, 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 gru. E ele vem, só que eu jogo a coisa de arroz, ele come e ele gordo de novo. Porque ele quer ficar junto com o outro. É, o que ele tem pra comer lá embaixo é melhor do que só tá jogando aqui. Não, não é não. Eu ia perguntar para a Nilza, mas... Olha, abre, pega isso aqui pra mim. Acho que é aqui que é, que tá ali, é. A casinha, mas ela muda muito, toma esse... Desce...